Olá amantes dos motores a diesel, pessoal hoje vamos apresentar essa F1000 1991 O pessoal já viu muito essa F1000 no canal, ela ficava aqui no galpão parada durante muitos anos Já faz uns 3 ou 4 anos que eu tenho ela e não ia vender, ia ficar como coleção É um carro particularmente que está em bom estado, dei um banhão de tinta nela aqui Ela apareceu já no canal porque foi nela que foi instalado o primeiro kit de lift de suspensão O nosso kit que levanta 10 cm da suspensão, foi nela que foi instalado o primeiro kit Os primeiros testes foram feitos nela Como eu estou querendo comprar uma carreta para o 113, eu vou acabar me desfazendo dela Pessoal, ela é 1991, um carro muito íntegro, muito íntegro Lataria, foi só dado um banho, é super alinhada a lataria, não tinha podre Está aí com lift de suspensão Os pneus são 305,75,16 Só que são recapados, eu coloquei isso aí a nível de teste Quem for comprar ela, eu dou os pneus que estavam nela antes também Leva os dois jogos Os 265, acho que é 265,70,16 que estava nela antes Vai com os dois jogos de pneu Para você poder usar qual que você quiser, tá? Ceregrafista, dá uma filmada aí Camilete bem alinhada Tá? Ó, de lateral aqui, ó Filma a lateral, bem alinhada Pessoal, faróis Rossi Rossi, Rossi, esse aqui tem um trincadinho, tá? Lanterna, essa aqui não é mais original, essa aqui já é art model Essa aqui é timbrada da Ford ainda, tá? Tá novinha? Não, tá desgastada do tempo, tá? Assurrada A grade, quem entende de F1000 agora vai saber Essa é a grade original da Ford Não é aquela cópia de plástico Tampouco aquela outra cópia de metal horrível É aquela da Ford mesmo, ainda que parafusa por dentro Lá com as chavetinhas ainda Né? Ela... Qual a vantagem dela entre a paralela? O plástico é mais resistente E ela encaixa perfeitamente no carro A paralela encaixa mais ou menos no carro Aí tem o forro Etiqueta da Motorcraft Motor Aspirado ainda, porque como ela tá meio originalona Quem quiser, às vezes, não vai querer ela turbinada, né? Então, quem quiser manter o original aí Tá? E... Vai querer manter ela original Aspirada, né? Ó, já foi refeito esse canto aqui, então É alinhada, é bonita Mas não é perfeita, tá? Zéfrezinhos, por favor, não perder tempo com isso aqui Não é Zéfrezinhagem, tá? Ó Aí Ó Ela abre e fecha no controle, tá? Ela tem alarme, vidro elétrico e trava elétrica, tá? Dá uma sumada por dentro aí Tapeçaria nova Em bom estado Tapeçaria Mandei lavar Ficou em bom estado O Teto solar Não tem podre por dentro, tá? Só que eu passei silicone nele Eu não abro Tá? Tá silicone Uma pessoa que quiser abrir Tira o silicone E abra por conta própria, tá bom? Volante original Painel em bom estado Quinta marcha Original Tá? Acho que até o macaco dela é original de fábrica ainda Ó O macaquinho original Aqui, ó Macaco Macaco original da Ford ainda, tá? Pessoal Vamos dar uma Vai filmando isso Ó Ficou alguma imperfeição na pintura, tá? A tampa traseira A tampa é muito nova mesmo O letreiro da Ford está em perfeito estado, tá? Tem uma diferencinha aqui, ó Ó Aqui De fechamento, tá? Tá bom? É uma caminete usada E a grande pergunta É Aqui embaixo Tá perfeito? Tá com as madeirinhas todas bonitinhas? Não Não está Se não, não estaria com o protetor, tá? Tem podre? Não Só que foi usado sem protetor Ah Tem alguns arranhão Moça Aonde Eu achei melhor Recolocar O protetor, tá? Então Não esteja madeirinha E não está brilhoso E retinho Tá bom? Se fosse antigamente Isso aqui seria uma baita Do caminete Pronta pro serviço, tá? Eu tô tendo que dar essas explicações Porque hoje Ela é mais um material de colecionador Que o cara quer desfilar Com isso aqui Bonitinho, tá? Então Não está bonitinho por baixo, tá? Mas não tem podre Tá bom? Ó Sinaueira da Ford Rossi Ford Tem uma trinquinha aqui Tá? Mas é a original Eu Não botei uma nova Porque eu mantive a original Esse lado aqui Também, tá? Tá? Bem alinhada Boa de andar E E tá aí Vamos Vou disponibilizar a venda Tá anunciada já No Acho que no LX Tá anunciada Foi No LX Tá anunciada já Então Se quiser Também pode entrar em contato aí Pelo link das camisetas aí Que ela vai estar Que você vai poder se informar mais Sobre ela, tá? Então É um carro bem alinhado Um carro há quatro anos meu Mas não é carro de Zé Frisinho Tem potencial pra ser? Sim Tem potencial pra ser Você tira aqui a caçamba Refaz toda a chapeação ali Rebate os coisas Compra madeirinha E faz a caçamba dela voltar a ser brilhosa De novo Tá bom? Eu vou disponibilizar a venda aí E não venderia Essa aqui eu ia ficar pra coleção Que é um carro que eu gosto bastante Com uma lataria bem boa Mas eu preciso comprar a carreta Pra 113 Então ela vai embora Valeu? Ah, e vocês vão perguntar aí A voltinha, né? Tem voltinha com ela? Volta ali No kit A apresentação do kit lift Nós damos uma voltinha com ela Você pode ver como é que tá A dirigibilidade dela Tá bom? Valeu Tchau